Oi gente, voltei, tá? Agora para a nossa aulinha de cidadania, um assunto muito importante, né? Que são palavrinhas mágicas. O que são essas palavrinhas mágicas? Gente, tem coisa que a gente diz no dia a dia, nem nova, que é uma educação que nossos pais nos dão, que a gente também aprende na escola, mas que essa educação tem que vir de casa. Quem tem que ensinar é sua família, mamãe ou papai, entendeu? Vamos lá. Nós temos algumas palavrinhas mágicas, eu vou falar aqui para vocês e vocês vão dizer, e aí que dá mesmo. Por exemplo, o obrigado. Quando eu ganho uma coisa, eu automaticamente tenho que dizer obrigado. Eu sou menina, vamos dizer, mulher, né? Então, eu sou feminina. Então, eu tenho que dizer obrigadá. Vocês que são meninos, tem que dizer obrigadó, entendeu? Quando a gente recebe alguma coisa. E a pessoa que você diz só obrigado vai dizer de nada, tá? Isso também é palavrinha mágica. Porque eu agradeci e você diz assim, ai, estou feliz por ela ter agradecido a mim. Tem também o com licença, gente. Quando a gente vai entrar em algum lugar, a gente diz com licença, entendeu? É uma palavrinha mágica, tá? Tem também o desculpa. Você bate no amiguinho, ai, foi sem querer. Sem querer não é palavrinha mágica. Desculpa. Às vezes a gente vai no ônibus, aí sem querer, né? Pega assim o cabelo da pessoa quando a gente segura na frente. A gente tem que dizer desculpa. Entendeu? E tem o por favor. Você quer alguma coisa? Por favor. Você poderia fazer isso pra mim, certo? E tem as três coisas muito importantes, gente. Que a gente não está dando aqui porque a gente não sabe a hora que vocês vão assistir o vídeo. Mas é muito importante. É o bom dia, de manhã, boa tarde, a tarde e o boa noite. Antes de falar, quando você for falar no zap com o seu amiguinho, né? Porque a amiguinha, você vai dizer, oi, não. Tá de tarde, boa tarde, tudo bom, como é que você tá? E começa. Antes você tem que dizer isso. É bom dia, boa tarde e boa noite. É muito importante, tá? É palavrinha mágica e isso é educação. Tem também o até logo. Quando você vai embora, até logo. Porque você vai voltar, tá? Tem também, a gente vê muito em loja. Você prestar atenção, nas costas do vendedor, tem assim. Quer ajuda? Tem muita arrobação. Ele tá perguntando a você se você quer alguma ajuda. Quer perguntar onde tá as coisas pra comprar. É muito importante. Às vezes eu entro no zap e pergunto a mamãe. Quer que eu ajude em alguma coisa? Porque a gente tá aqui como professora pra ajudar os pais que estão ajudando vocês. Ok? Então, quando entrar no lugar que quer ajuda, nem a resposta pra pessoa não. Você diz, não, eu tô dando uma olhadinha. Ou você diz, sabe o que eu vim comprar? Eu vim comprar aquele pote, não sei o que, uma bola. Ele leva você até a mercadoria. E tem também o me empresta. Gente, isso acontece muito na escola. Dizem assim, me dá aí. Me dá aí? Não, não, gente. É me empresta, depois, por favor. Entendeu? Essas são outras palavrinhas mágicas. Temos mágicas. Cuidado. Cuidado, alívio-se, pra tu não cair. É uma palavrinha mágica, tá? E uma coisa muito importante, gente. Sejam bem-vindos. Quando vocês voltam de férias pra escola, tem lá um sejam bem-vindos. O que é isso? É um jeito da gente abraçar vocês sem abraçar, na verdade. Ok? Então, sejam bem-vindos. Ó, tipo um abraço, tá? Então, esse assunto não tem livro nenhum. Eu vou mandar um assuntozinho, num planfetinho, tá? Pra vocês. Ele tá tudo lá. Todas essas palavrinhas mágicas. Eu vou mandar pra vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar que vocês mais usam, tá? Dessas palavrinhas que vocês mais usam, vocês vão escolher os A4 e vão escrever num caderno criativo. Ok? Então, vocês vão lá. Tá lá uma pergunta. Observe as palavras, as palavrinhas mágicas e escolha a 4. 4 que você mais usa e escreva. Ok? Bem rapidinho a tarefa, né, gente? Tchau. Bom final de semana. Curtam o final de semana, tá? Mas se protegendo. Evitando sair. Se for pra um lugar que já abriu, por favor, se cuidem. E só se for necessário. Tô precisando daquilo. Tenho que sair. Então, ok. Tá? E por que? Senão a gente vai voltar a estar fazendo. A ficar trancada dentro de casa sem poder sair. Pra evitar isso, vamos tentar, ó. A minha visão. Usando máscara, álcool em gel. Ela incomoda? Incomoda. Mas ela me protege. Ok? Então, bom final de semana. Curta bem muito o final de semana, tá, gente? Tchau, fiquem com Deus e se cuidem.